E aí pessoal, beleza? Franz Rezende, mais uma vez, mais um passo a passo aqui, vamos fazer o assentamento desse maravilhoso porcelaná da Helena, esse aqui é o Hope Blue, aqui pessoal, é o painel do meu quarto de Bahia TV e nós vamos investir com esse material maravilhoso aqui da Helena Porcelaná. A questão é, como vocês podem ver, essa parede estava pintada, aqui em cima, perto do gesso, ainda tem um pedacinho da tinta que a gente lixou, tá? Nós lixamos a parede completa, não deixamos nem um pouquinho de tinta. E o pessoal me pergunta assim, Franz, não é só picotar a parede e assentar que fica beleza? Eu sempre faço assim, não tive problema. Pessoal, picotar a parede incorre no risco da perda da garantia do produto, tá? Tanto do porcelanato, como na argamassa, vou explicar por quê. A indústria de piso, ela só dá garantia se o material for assentado na maneira correta, com a argamassa correta. A indústria de argamassa só dá garantia se o material for assentado, com a argamassa correta e também na base correta. Nesse caso, para revestimentos de parede, a base deve ser uma base sólida, ou seja, o reboco cru. Qualquer película sobre o reboco impede a aderência da argamassa. Mesmo que você picote, a parede vai ficar com pontos parcialmente comprometidos, porque onde tiver tinta, a argamassa não vai aderir. Essa parede aqui, por exemplo, faz fundo com o meu banheiro, aqui atrás do meu banheiro. Se esse banheiro não é uma infiltração, o que acontece com essa parede que tem tinta? A tinta e estufa da parede e o piso que estiver pregado sobre ela vai sair também, vai comprometer a aderência da argamassa na peça e na base. Então, como questão de garantia, tanto da empresa cerâmica como da argamassa, você tem que lixar a parede e deixar um reboco, como está aqui, para depois fazer o assentamento correto. Nesse caso, como é um piso de grande formato, nós vamos usar as técnicas, nós iria ilustrando nas palestras da Helena para os chamados no Brasil todo. Estamos fazendo uma série de palestras junto com a Helena, mostrando passo a passo, dupla camada, mesmo sentido dos cordões, uso de reveladores e tudo mais. Você vai ver esse passo a passo completo aqui no canal Os Legistas, no Facebook, no Youtube, no Instagram e no TikTok dos Legistas. O passo a passo completo desse material maravilhoso, que a minha patroa escolheu quando nós estamos lá na fábrica. Beleza, pessoal? Então, aguarde aí, ó, novos passo a passos aí, bons materiais da Helena e do Cidasa. E lembre-se, por questão de garantia do assentamento, sempre lixe a parede. Beleza? Valeu, pessoal. Fui!